Música Bom curso pra vocês, mais uma vez obrigado pro Shake, um excelente curso pra vocês e muito sucesso. Nós estamos lá esperando vocês o tempo todo. Um abraço pra vocês e bom final de curso. Fala pessoal, eu sou o Shake, vamos aqui pra mais um vídeo de estudos no mini índice e mini dólar. Quem é inscrito no canal, inscreva-se no canal e vamos estudando aí com a gente. Vou deixar a playlist aí pra vocês aí na descrição do vídeo, pra vocês irem estudando todos os dias aí. E no passar aí do tempo, conforme vocês vão estudando e entendendo, vocês vão aí pro mercado, abrindo a conta aí na corretora. Fazendo devagarinho aí seus trades e se comportando legal e fazendo um dinheirinho no mercado. Lembrando que isso aqui não é um jogo, né? E que você tem que fazer a coisa conforme deve ser feita, né? E não ficar apostando teu dinheiro, né? Por isso que a gente abomina a galera que fala que isso aqui é banca, né? Então, banca pra jogador, a hora que você estiver jogando, tá pra perder? Usa a banca. Se você tá entrando, entendendo o que você tá fazendo, com o seu gerenciamento, tudo, você tá com uma margem legal pra você ir operar e fazer teu dinheiro todos os dias. Lembrando que não há necessidade nem de operar todos os dias, e não há necessidade de você exagerar e ter aquela vontade de entrar o tempo todo no mercado. Tem que procurar pontos aí que sejam coerentes pra você tá operando. Por isso que a gente faz um estudo aí das probabilidades do mercado todos os dias. Pra ajudar vocês no passar do tempo, vocês assistem o vídeo, depois vocês voltam, reassistem, vê o que vocês fizeram, como foram os movimentos possíveis, e aí vocês conseguem entender alguma lógica aí no mercado. Talvez uma lógica de repetição dos movimentos, talvez algum detalhe que você tá buscando pra você melhorar o seu operacional, e vai ajudar vocês a terem um progresso gradativo aí dentro do seu estudo. Espero sempre poder ajudar vocês. Amanhã em especial eu vou fazer um EAD diferente, um EAD mais light, acompanhar o mercado não conforme eu faço no EAD, mas eu vou acompanhar o EAD aqui direto do YouTube. Então quem quiser participar e quem for do EAD vai ser direto no YouTube, tá? A sala eu acho que tá com uma reestruturação lá, então vai passar por alguma melhoria. Então amanhã a gente vai estar aqui só trocando ideia, vou mostrar como é que é que o mercado rolando e tal. Uma aulinha mais light, uma aulinha pra gente acompanhar o mercado junto aí, tá bom? E aí quem quiser participar, já inscreve-se no canal e ativa as notificações pra acompanhar aí junto aí, com a gente amanhã cedo, o mercado rolando. Aqui eu vou fazer o seguinte, vamos fazer esse estudo aqui, começando com o Minindice, o que a gente tem aqui, né? Na sexta-feira o mercado, ele deu uma puxadinha de alta aqui, né? E caiu, deu uma puxadinha de alta, caiu, poderia ter morrido aqui nesse ponto, e logo naquele ponto lá, que eu falei assim, o pessoal queria recuperar a conta, ele poderia vir só até esse ponto e tomar cuidado aqui, porque se ele perdesse esse ponto, ele poderia cair. No entanto, ele foi, só caiu e terminou aqui nesse meio, aqui no R$109,800 aqui, próximo R$109,800, foi onde ele terminou. E aí o que a gente tem pra amanhã aqui? Aqui ele tá num ponto de... Ele tá totalmente definido aqui, tá pessoal? O que a gente tem nesse movimento? O preço podendo buscar esse ponto aqui, inclusive buscar esse ponto e continuar um pouco mais, trabalhar aqui, continuar pra baixo? Pode continuar, tá direto, tá? Ou abrir, às vezes com gap, ele pode abrir com gap abaixo desse ponto e continuar buscando aqui. Se ele não romper esse ponto, ele pode voltar, ele pode chegar aqui nesse ponto aqui, e vir até esse ponto, voltar a trabalhar aqui, voltar a trabalhar aqui, se ele romper esse ponto, voltar a trabalhar nessa região. Então, outra possibilidade aqui, desse mercado trabalhar, é ele abrir com gap nesse ponto e continuar caindo aqui, né? Continuar caindo aqui, vir buscar esse ponto e ficar nessa região. Ah, rompeu esse ponto, a gente vem falando em queda. Ah, voltou desse ponto aqui, ele fica consolidado, podendo vir buscar nessa região aqui, trabalhar essa região. Então, rompeu esse ponto, a gente vai buscar alvos maiores, se ele romper a tendência, né? A gente vai aguardar aqui o rompimento da tendência nesse primeiro ponto aqui, podendo trabalhar até essa região aqui. Ah, então vamos observar isso aqui, pras tomadas de decisão. Ah, o mercado tá descendo, já começa a descer... Tá, tá forte, tá? Tá descendo forte, tá descendo legal, só que no decorrer do dia, às vezes você tenta buscar reversão o tempo todo. Então, a gente tem que respeitar o quê? A tendência de baixo. E a gente vai ter que observar essa linha de tendência e essa linha de tendência. O mercado tá forte pra baixo, só que ele pode ficar nessa dificuldade aí pra correr. Porque aqui, é um detalhe muito importante, aqui, se ele rompe esse ponto, ele tem uma tendência bem forte. Apesar de consolidada, aí sim, ele tem uma confirmação de uma tendência um pouco forte. Se ele continua aqui rompendo aí, que ele desce, pode descer bem mais rápido ainda, tá? Se confirmar aqui esse ponto aqui, tá? Então, a gente vai estar muito atento a essa região aí. Vamos dar uma olhada no dólar pra ver como vai ser aqui também. No dólar aqui, pessoal, o mercado abriu, né? Deu uma testadinha aqui, voltou a fazer um pullbackzinho de baixa, rompeu a linha de tendência e só seguiu a alta. A gente pegou rompimento aqui, rompimento aqui, nessa região aqui, tá? E seguimos com o preço, tá? E seguimos com o preço direto. Só tinha venda a partir desse ponto aqui. Então, o mercado não voltou desse ponto aqui. Então, a gente só seguiu a alta aqui. Quem tava querendo fazer trade, às vezes se perde no meio desses pontos assim. E se complica, mas a ideia era só se manter na alta aqui. E o que a gente tem pra ele amanhã? Amanhã é o seguinte, pessoal. O que a gente pode ver no dólar? O dólar, ele ainda tem um, esse pedaço de alta aqui, ele pode iniciar um rompimento forte na alta, desde que ele rompa esse ponto aqui. Desde que ele rompa esse ponto, a gente pode ter uma pegada bem forte aqui, ó. Ele vem e dá um alvo aqui. E esse alvo aqui, ele pode ultrapassar e continuar uma alta legal aqui, ó. Ele pode sim vir até esse ponto, tá? Fazer um pullback aqui. Se ele continuar rompendo, a gente busca uma alta legal com ele aqui, tá? Aqui, podendo segurar um pouco nessa região, voltar de novo nesse ponto, tá? A gente vai acompanhar mais ou menos isso. E se ele abrir aqui e vir buscar abaixo? Abriu, abaixa esse ponto, stop pra cima daqui. Não pode deixar passar, por quê? Porque ele ainda não rompeu a linha de tendência. Se ele abrir nessa região, romper fundo aqui, a gente pode tentar ir ao primeiro teste do rompimento. Ele pode voltar tudo isso aqui, ficar trabalhando e tal, enrolado aqui. E depois vir aqui, ó. Buscar novamente essa região aqui e continuar uma alta, tá? Vim buscar essa região aqui e continuar uma alta, certo? Algo nesse sentido a gente pode ter no dólar. E aí sim, ele vem buscar esse ponto, não ultrapassa esse ponto. Às vezes ultrapassa e vem só até ficar na consolidação, rompe esse ponto e vem matar no alvo aqui. Ele tem que matar, bater nesse alvo aqui. Aí sim, ele tem um rompimento forte. Aí pode ser a partir desse ponto, a partir desse ponto, um rompimento forte buscando o alvo. Tá? Então, a gente tem que entender esses detalhes aí. Lembrando que é observação, esperar chegar nesses pontos e operar legal. Beleza, pessoal? Então, amanhã acompanha comigo aí no YouTube, uma aula diferente. Não vai ser uma pegada de AD, mas uma aula pra todo mundo aí acompanhar junto. A gente vê esse mercado rolar, conversar um pouco sobre esse mercado, ver como é que vai ser. Tá bom? Tamo junto. Um abraço. Uma excelente semana pra vocês. E até a próxima, pessoal. Um pra cima. Um abraço. Um abraço. Um abraço.